É que, na real, peraí, deixa eu ver. Eu quero ver um híbrido, mano. Esse daqui, será que é forte, esse híbrido? 3047... É, é forte, é bem forte mesmo, esquece. Eu vou melhorar esse híbrido aqui, eu vou fazer o híbrido, na real. Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com Jurassic World o jogo. Faz um tempinho que eu não posto, mano, eu não gravo Jurassic World o jogo, né? Eu ia falar Jurassic World o jogo, mas é isso, né? Faz uma cotinha já que eu não gravo ele. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de novo aqui. Temos alguns eventos, como sempre, pra gente poder fazer. Eu tô completando as missões que a gente já tem disponível aqui. Eu já completei uma outra, falta essa daqui. É do Owen, né? É o Owen Grant, é isso aí, tá certo. Falta dele também. Aquela missão de nível 20, de nível 20 não, nível 40 dos 20 dinossauros, nível 40, a gente já fez no último vídeo, se não me engano, a gente completou ela. Quem não viu, dá uma olhada aí no card que tá aqui em cima. E é isso, meu parceiro. Vamos lá, vamos fazer algumas missões. Eu tenho que ter essas daqui pra fazer, só que a gente vai fazendo com o tempo. Essas daqui já são um pouco mais de boa de fazer, são mais tranquilas pra fazer, porque, né, eu é só seguir e jogar normal, que nem as outras, as outras eram um pouco mais complicadas. Eu vou fazer esse cenário de batalha nível 49 aqui. Vamos fazer esse daqui maravilhoso. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver. É um herbívoro? Eu vou pegar um carnívoro top, que eu tenho aqui. Vou pegar esses três aqui. Manda bala. A gente tem que finalizar esse cenário de batalha aqui também, porque como eu passei de nível, agora tem disponível esse, né? Vamos lá, já vou meter bronca já contra o primeiro, não tem nenhum aquático. Então, acho que tem ninguém que me dê hit kill aqui por enquanto, com o nosso Alangasauro. O Alangasauro é um dos dinossauros também que eu queria deixar no nível máximo, né? Não agora, porque, né, eu precisaria de outro Alangasauro nível 30, então fica meio complicado. Mas é um dinossauro que eu tenho vontade de aumentar bastante também. Fiz besteira, talvez, não sei. Eu devia ter pensado antes de fazer isso. Ele vai me dar dois hits e eu morro. Mas eu vou matar ele também com o nosso próximo, que tá vindo. Nem pensei, mano. Eu tava falando aqui, buguei, nem pensei em nada. Eu preciso dar dois hits. Ele não morre, falta um ponto pra ele morrer. Eu vou ter que dar os três. Caraca, velho. Pra matar esse daqui eu tenho que dar os três hits. É, ele tava falando que se eu desse dois só ele não morria. Faltava um ponto. Pelo que eu entendo, a gente conta o primeiro dano, né, mano? Os primeiros pontos ali. Ele não me mata. Três hits só ele não me mata. Mano, como assim, cara? Ele me matou, velho. Ah, mano, tá mal roubado esse negócio aqui. Eu vou dar dois de dano aqui também, então. Vou dar duas de defesa, vai. Não era pra eu ter matado, não. Se você for somar os ataques, não era não, mano. Mas aí, vez do adversário. Ele tem 124 de ataque, tem 969. Tá, provavelmente ele usou tudo pra aumentar ponto ou alguma coisa assim. Eu vou defender com tudo, porque ele deve ter acumulado ponto pra usar em ataque. É, foi o que eu imaginei. Seis? Se ele me der seis de ataque, eu mato ele. Bom, ganhamos. Pelo menos não é pra ter garantia, né? Não vai falar que matou. Tá bom. Pelo amor de Deus, né? Aí, vamos finalizar ele. Boa. Eu, Procephalo, já era. Finalizado. 2074, já foi. Você venceu, logicamente. Vamos ver o que a gente tem mais pra fazer. Então, a gente já concluiu um outro cenário de batalha. Cenário de batalha 49. Tá tranquilo. Ganhamos 2250 pontos. Não que eu vou usar, né, agora. Mas é bom. Vamos fazer os eventos aqui. Esse evento, meu parceiro, a gente consegue um... Sintoceras? Sei lá. É um dinossauro que eu não tenho, nunca vi também. Vamos fazer esse daqui. Hum, o zoado é que a gente precisa desses dinos pra fazer a batalha, né? Mas vamos lá, deixa eu ver. Eu preciso... Esse daqui eu tenho vantagem contra esse. Esse daqui tem vantagem contra o último. Vamos lá. A gente aproveita e testa um fortão que a gente tem também. Vamos fazer vários testes aí. Não sei se eu vou terminar esse evento, mano, agora. Porque, né, caramba. Eu nem tenho esses bichos aqui, mano. Eu tenho pouquíssimos deles. Vamos dar um hit. Só pra gente começar dando um dano, pelo menos. Boa. Esse do adversário. Aí, dois. Se ele me der dois hits, ele não me mata do mesmo jeito. Tá, agora ele... É. Ele tá com um. Ele deu um hit só. Vou botar com quantos? Dois? Se eu botar com dois, se eu der dois hits lá, ele não vai morrer também. Mas ele vai ficar com pouca vida. Acho que ele vai estar com dois. Eu vou defender um e aumentar um ponto pra habilidade. Ele vai me dar... Se ele me der dois hits de dano, eu não morro também. Beleza. Eu continuo vivo. Eu continuo vivo. Ah, tá, cara. Isso é conta básica. Mais um. Beleza. Vamos de dano, cara. Eu vou lá. Dogo tudo. Então, vai. Finaliza ele logo de uma vez e pronto. Boa. Show. Vamos lá com o próximo. Vez do adversário, malandro. Deixa eu ver. É, ele vai me finalizar. Vou com o próximo. Será que a gente vai conseguir usar o nosso último dino? Eu não lembro quais são as vantagens, cara. Eu não sei se esse daqui está no mesmo nível. Eu vou dar tudo de dano logo. Não sei se ele tem defesa. Ele tem dois de defesa. Eu não devia ter feito isso. Não, eu devia realmente ter feito isso. Finalizamos ele. Eu tenho desvantagem. Então, o outro que eu tenho, que é o mais forte, ele tem vantagem contra esse. Ainda bem, né? Pelo menos o último aí, ele tem mais... Ele vai dar dois de dano. Três. Beleza. Ele está com um de defesa. O próximo, dependendo de quanto que eu tiver de ataque, eu já consigo dar hit. Que é? Ganhamos. Anficion. 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 Dá todo o seu dano aí. Já era, mano. Já finaliza. Boa. Levamos a batalha. Primeiro round, pelo menos, né? Você venceu. Inclusive, eu preciso economizar mais desses dinos, mano. Pelo que eu estou vendo. Porque eu não tenho, realmente, eu não tenho muitos dinos cenozoicos, né? Ó, eu preciso de duas batalhas. Oxe, não era três? Agora são só duas? Oxe, que brisa. Eram três, mano. Vocês viram? Volta no vídeo aí que você vai ver. Eram três lutas para a gente conseguir ganhar. Agora passou para duas. Mas não que eu esteja reclamando. A gente faz as duas. Porque se fossem três, aí ficaria mais complicado. Mas como são duas, então fica mais de boa. Dá para a gente fazer tranquilo. É, tranquilo não, né? Mas dá para a gente fazer. Tá, vamos só. Preciso rever de novo para ver se são duas mesmo. Espera aí. É, são duas. Que estranho. Eram três? Foi para duas. Mas beleza. Deixa eu ver. Esse eu tenho... Esse daqui ele tem vantagem. E eu vou pegar esse daqui. Ele tem vantagem contra o último. Mas eu vou pegar ele por quê? Na real eu não vou pegar ele. Puts. Puts, 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 puts. Eu vou ter que ir como? Vou ter que ir assim. Esse daqui ele tem vantagem contra o primeiro. Então eu vou colocar ele. Esse daqui tem vantagem contra o segundo. E esse tem vantagem contra o último. Vamos lá. Vamos ver o que dá. Agora a gente tem que ir na estratégia mesmo. Eu pensei que ia conseguir usar o nosso mais forte, né, mano? Pagando, só que se eu tivesse comprado ele pelo menos de início, ele primeiro, né, dava mais sorte. Tá, vamos dar um hit. Vamos dar um hit. Não morreu. Ah, não morreu. Não era para morrer mesmo. Beleza. Ele vai trocar provavelmente. Certeza que ele vai trocar. Não trocou. Ele deu dois hits. Ah, de boa, cara. Ele não tirou tanta vida minha. Eu vou dar um nele. A gente defende. Para o próximo. O próximo, ele tem vantagem contra a gente, se eu não me engano. É, ele tem vantagem. Ele tem vantagem, ele tem vantagem. O bichinho tem vantagem. É um do Edicruz. Tem dois hits. Eu tenho um para aumentar. Ah, não. Eu tenho um de defesa. Beleza. Ele usou os dois pontos que ele tinha. Defendi. Eu estou com quantos? Três pontos. Eu vou dar os três de ataque logo. Sei lá se eu mato ele. Não sei. Não matei. 26 de vida. Ele vai finalizar a gente, provavelmente. Provavelmente não. Ele vai finalizar a gente. Ele vai usar dois de ataque. Nossa, chutei e acertei, hein? Finalizou. Tá, ele tem 26 de vida. Então, ele provavelmente deve estar com um de defesa. Se ele usou dois de ataque. Eu tenho vantagem aqui. Eu vou usar o quê? Eu vou usar dois e dois. Vou dar dois de ataque e defender dois. Boa. O último, eu ainda tenho um dinossauro. Um dinossauro. Eu tenho um cenozórico que tem vantagem contra ele. Ele tem vantagem contra a gente agora, mas eu ainda tenho um que tem vantagem contra ele. 150. Se ele me der quatro... Não, aqui você não vai conseguir, né, meu parceiro? Provavelmente ele deve estar acumulando pontos para atacar. Então, eu vou... Mano, eu vou atacar com tudo. Nossa, eu fiz besteira, hein? Meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. Eu pensei que ele tinha acumulado pontos para atacar alguma coisa assim. Ele vai me dar dois... Não, ele vai me dar três hits. Ele deve estar defendendo com um. O próximo eu consigo finalizar, eu acho, né? 266. Maior medo. Ele deve estar com um de defesa. Se eu der... Ele vai finalizar do mesmo jeito. É, mesmo se eu estivesse com um de defesa, eu ainda conseguia. Boa. Ganhamos, garotinho. Ganhamos mais um evento maravilhoso. Você venceu. Graças a Deus, né? Faz bem, né? Ganhar de vez em quando. Todo mundo gosta, eu gosto também. Código 19. Calma aí, código 19. Cendoletas. Carne. E... Um dinossauro novinho, super raro, né? Do Cenozoico aí, que a gente está quase... Nem tem variedade, mano. Eu nem tenho variedade. Eu tenho algum só. Recompensa desbloqueada. Beleza. Fechou. Deixa eu mandar o Owen aqui resolver. Vamos ver o que a gente conseguiu receber aqui. Alguns pontos. Temos 140 de mana. Isso é muito bom. Inclusive, eu estou fazendo alguma... Não, não estou fazendo nada. Espera aí. Deixa eu receber isso daqui. E eu preciso colocar alguns dinossauro também para a gente melhorar, né? Eu tenho esse daqui, ó. Que a gente recebeu. Eu não sei se eu vou colocar ele para incubar. Ou se eu coloco outro dino aqui para incubar. Na real, espera aí. Eu quero melhorar, mano. Esse daqui. É que eu... Na real... Espera aí. Deixa eu ver. Eu quero ver um híbrido, mano. Esse daqui será que é forte, esse híbrido? 3047... É, é forte. É bem forte mesmo. Esquece. Eu vou melhorar esse híbrido aqui. Eu vou fazer o híbrido, na real. Vamos pegar o estegossauro, mano. Vamos pegar e colocar ele aqui para fazer. Vou deixar ele fazendo aí. Eu vou focar em fazer o estegossauro porque o Triceratops que eu tenho para hibridizar... Eu já tenho ele, na real, né, mano? Ele está aqui, ó. Já tenho ele. A gente só precisa do estegossauro no nível máximo para a gente conseguir fazer o estegosseratopo. Entendeu? Então é só focar lá no estegossauro. Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais aqui. A gente tem mais... Temos mais algumas batalhas para fazer aqui em evento. Temos essa daqui para ganhar a DNA. É interessante para fazer. Eu provavelmente vou fazer ela agora, daqui a pouquinho já. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa para melhorar aqui. Ó. Tem um incubando. Tem outros aqui para incubar. Eu acho que eu vou deixar colocar logo tudo para incubar. Tem 140 pontos. Vou colocar aqui, ó. Um outro para incubar. Vou colocar mais. Vou colocar mais esse daqui também que a gente ganhou novo para incubar também. E deixa só esses três. Não. Vou colocar mais um para incubar também, vai. Ah. Coloca esse daqui também para incubar. Pronto. 50 doletas. Eu pago 50 doletas. Pronto. Está incubando todo mundo. Tudo sendo incubadinho, cara. Vamos lá fazer mais algumas batalhas. Eu tenho um evento... Na real, não. Espera aí. O que é isso daqui? Calma. Eu tenho a girosfera? Não. A girosfera não dá para fazer. 250, mano. Isso daqui é 250 para ganhar o quê? A carta recompensa é um híbrido, tá ligado? Tipo, só que o híbrido é um comum ainda. Se fosse um híbrido super raro ou coisa do tipo, nem isso, mano. É um híbrido comum. Então não vale nem a pena. Aqui provavelmente deve ser aqueles híbridos... É. É um híbrido raro. Não tem super raro também, não. Mas beleza. Vamos fazer essas missões aqui. Tem a missão do chefe. Evento chefe. Eu não vou fazer... Na real, pera. Não dá para fazer, não. Eu preciso... Porque aqui a gente vai fazendo, a gente vai ganhando ponto. Dependendo em qual nível que a gente chegar, a gente ganha um certo nível de dinossauro. Certo nível de dino, né? Mas vamos de confronto básico mesmo. Aqui, ó. É um contra um. Vai ser um versus um. Eu vou com o basicão aqui. Eu vou com esse. Pelo menos a gente não paga para fazer essas missões, né? Essas batalhas aqui a gente não gasta dinheiro. Pelo menos, né? Eu vou começar com o hit. Eu tenho a vantagem do primeiro ataque. Já vou começar com o hit. Na real, eu não devia ter começado com o hit. Devia ter economizado ponto. Provavelmente. Agora, pensando que nem esse daqui, ó. Ele tem dois. Ele não, não me finaliza mais. Sei lá, né? Ó, ele usou para alguma coisa. Provavelmente, ele... Ah, ele defendeu. E o outro ele usou para quê? Para acumular ponto? Ah, mano. Eu perdi. Eu perdi, cara. Meu Deus. Eu nem pensei. Nossa, eu nem pensei para eu jogar, cara. Eu só comecei a jogar. Eu só fui apertando os botão. Nossa, o cara jogou melhor que eu. A CPU, mano. Nossa, inteligência artificial top, hein? Nossa, sabe como você nem pensa, mano? Você só clica o botão? Não, meu parceiro. Não vai fugir, não. Inclusive, deixa eu pegar... Colocar isso daqui, ó. Porque a gente não vai gastar dinheiro para fazer essas missões mesmo. Deixa eu fazer isso daí aí primeiro. Ah, inclusive? Pera aí. Deixa eu colocar aqui também para... Ah, não dá. Tem pouco dinheiro. Esquece. Para ir tirando, né? Eu pensei em tirar algumas partes aqui do mapa, né? Para ir liberando. Para ir liberando espaço, né, cara? Tem algum dinossauro que é hit kill do adversário? Que ele finaliza? Não, não tem. Vamos pegar esse daqui, o argentinossauro, mano. Faz mó cota que eu não uso ele. Na real, faz mó cota que eu não uso nenhum comum. Os comuns ficaram, tipo, só de canto mesmo. Para fazer híbrido ou coisa do tipo. Deixa eu acumular ponto. Vamos acumular ponto. Vamos ver o que ele faz. Ele não atacou. Provavelmente ele deve estar usando defesa. Eu vou defender dois e vou acumular um ponto também. Vamos ver se ele ataca, se ele defende. Não sei o que ele vai fazer também. Não sei o que ele fez. Eu vou defender três e acumular um ponto. Aí no próximo, se ele não fizer nada, eu ataco. Ele acumulou ponto. Não vai conseguir me finalizar, meu parceiro. Quatro. Dá os quatro de dano aí. Vai. Caraca, mano. Eu vou atacar, velho. Se não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar acumulando ponto para o resto da vida. Ah, finalizei. Quer ele ficar defendendo? Ele fica defendendo. Nossa, eu fiquei com gelo. Agora eu gelei. Eu falei, meu Deus. Será que eu não finalizei? Não, eu finalizei. Finalizei. Ganhamos. Beleza. Mais uns pontinhos aí. Vamos para a próxima. Vai qualquer um aí. Vai esse mesmo. Ah, ele vai subindo de raridade. Putz. Vai subindo de raridade. Agora a gente tem uns dinossauros aqui que é super raro. A gente dá hit kill no adversário de boa. Tá, aqui vai ser a mesma pegada. Eu vou fazer a mesma... Ah, ele... Nossa, o adversário que começou. Caraca, que mudança. Que mudança. Normalmente sou eu que começo. Eu vou defender um e acumular um ponto. Tá com dois de ataque. Eu tô na desvantagem, para falar a real para vocês, né? Estou na famosa desvantagem. Eu vou fazer assim, escalonadinho. Vou defender dois. Vou carregar um ponto. Vou fazendo assim. Até ele me atacar ou sei lá, me dar... Aí, ele me atacou. Agora eu consigo atacar ele. Consigo atacar ele, mas eu consigo matar ele. Tem essa. Quatro. Mano, eu vou atacar. Acho que eu consigo finalizar. Finalizou. Boa. Aí, tem outro querendo fugir. Eu não sei por que fica abrindo isso daqui toda hora. Tá. Falta mais dois. Mais duas batalhazinhas. Envel o Owen, né? Resolve aí o Owen. Vamos lá. Mais duas batalhas. Super raro agora. Eu vou pegar esse daqui, mano. Porque esse daqui é hit kill. O Nunda Sushos, mano. Ah, não. O posto do Sushos, ele é hit kill. Uma hora ou outra vai ser hit kill em alguém. É basicamente, né? Quase hit kill, na verdade, né? O próximo, ele vai estar com dois ataques. Então, eu vou ter que defender. Não adianta eu atacar nem nada. Ele vai estar com dois pontos. Se ele me atacar com os dois pontos, ele me atacou com um. Ele deve estar defendendo com um. Ele sabe que ele também dá bastante dano, então. Nossa, lascou, velho. Eu pensei nisso. Eu falei, se ele acumulou ponto, lascou. Nossa, ele não atacou, graças a Deus. Ele não atacou, graças a Deus. Deixa eu defender com quatro pontos. Vai, eu vou defender com os quatro. Tô com medo dele me atacar. É, foi o que eu pensei. Ele acumulou ponto de novo. Dois. Me ataca com cinco, mano. Só pra você ver o que acontece. Não me atacou, mano. Eu vou atacar, velho. Eu tô com medo. Ele vai fazer alguma coisa. Eu vou atacar. Se eu conseguir dar dois hits... Mano, eu não acredito, velho. Mano, eu não acredito, cara. Ele defendeu os pontos que eu ataquei, mano. Ah, eu vou morrer, velho. Que saco. Meu Deus do céu. Usado de pegar um dino tão forte... Ó, agora ele não ataca, né? Nossa, que filha de mãe, mano. Usado de pegar um dino tão forte assim é que realmente, tipo, é muito zoado, sabe? Ele vai... Ou é... Ou ataca ou não ataca. Aí eu acabei me lascando. Vamos pegar outro aí. Vamos ver. Vou com esse daqui mesmo, vai. Não faz diferença em qualquer um. Vai, mano. Tipo, os caras têm ataque do mesmo jeito. Vem, meu querido. Vem. Toma, então. Não vou ficar defendendo, não. Ah, ele vai me dar dois hits e aí eu vou morrer. Quer ver? Ai, Gabriel. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo, velho, com você? Mano, pensa um pouco, velho, antes de fazer as coisas. Nossa, deu certo. Falei pra vocês que ia dar certo, cara. Ô, meu Deus do céu. Vocês não acreditam em mim. Ai, Deus. Olha aí, eu defendeu um. Se eu tivesse atacado, eu tinha perdido. Ainda bem que eu não ataquei. Três. Três pontos. Se ele me atacar com os três, eu perco. Graças a Deus ele não atacou. Ele atacou com dois só. Deu um hit. Eu vou atacar com tudo que eu tenho agora, então. A gente vê o que dá. Vamos ver no que dá. Finalizei. Boa, boa. Vamos lá. Falta mais uma batalha pra gente conseguir o outro evento também. Vamos fazer dois eventos ainda nesse vídeo. Dois eventosinhos. Dois eventosinhos bonitinhos, maravilhososos. Relatório de batalha, parabéns. Obrigado. Qualquer híbrido, eu só tenho um disponível, né? Disponível. Vamos lá. Vamos de híbrido contra híbrido. Provavelmente ele que ataca primeiro agora. Não, sou eu também. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou atacar. Mesmo que ele ataque com dois... Me dê dois hits e eu ainda não morro. Eu tô pensando nisso, né? Se ele me atacar. Se ele me atacar e no próximo eu dou dois hits nele e ele morre. É, ele perdeu. Não me... Ah, tá. Ele vai perder porque ele gastou todos os pontos dele. Eu tenho dois hits. Eu vou dar dois nele e morreu. Perdeu. É, tudo estratégia, cara. Eu tô falando pra vocês. Vem comigo. Estratégia, mano. Estrategia. Aê, finalizamos. Ganhamos mais um eventozinho maravilhoso. Vamos ver o que a gente conseguiu. Vamos rodar a roleta. Roda de prêmios. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. É, era pra ter conseguido bastante... Ah, ganhamos 150 só de genoma, né? Mas beleza. Fazer o quê? Não, não quero rodar de novo, não. Ah, finalizamos pelo menos mais um evento. Aqui tá falando que tem um evento disponível ainda. Ó, confronto. A gente tem que completar o quê? Os dois? Só que não tem nada disponível. O que é isso? Ah, tá. Só que a gente não tem nada disponível aqui, não. Ah. Mas enfim. Deixa eu ver o que a gente recebeu. Vamos ver se a gente conseguiu alguma coisa aqui. Completamos super DNA. Alguns pontos. Que eu ainda nem sei como que a gente consegue esses bichos de super DNA. E é isso, meus queridos. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. A gente conseguiu um dino novo. Completamos dois eventos. E eu já tô preparando nossos dinos aqui pra hibridizar. Eu tô preparando alguns dinos pra gente fazer híbridos, né? Inclusive o Triceratops com o Stegossauro, mano. Pra gente fazer um híbrido top demais. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, cara, já se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo. Coloca nos comentários o que você tá achando. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. É nóis. Tchau.